Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Vou começar de novo aqui, galera. Mais uma jogatina do Battlegrounds. Maratona para a chegada no Xbox. É a maratona. Até chegar no Xbox eu vou estar no PC aqui jogando. As configurações do PC vão estar na descrição. Lembrando que a placa de vídeo é uma GTX 750i. Você marcou? Marquei. Beleza. Na hora que for pular eu te aviso. Pula. Beleza. Galera, lembrando que eu estou com o Panda aqui junto com a gente aqui jogando. O canal dele na descrição, na box. Basta vocês clicarem aí e vão ver conteúdo de ótima qualidade. A partir de agora vai ser eu e ele na parceria aqui tentando fazer alguma coisa, cara. No último Gameplay a gente não foi muito feliz, né, mano? Não, não. Os caras... Vamos descer nesse daqui primeiro, que eu acho que aqui não veio no Game. Qual? Nessa cidade grande aqui, ó. Tem uma roupinha só. Nessa cidade grande aqui não caiu ninguém? Caiu só uma dupla só. Olha lá, o cara caiu na primeira casa marronzinha ali, ó. Deixa eu ir até aqui. Do lado da azul ali, ó. As travadas vai ser normal, galera. Não adianta reclamar não, vai ser normal. Não renderizou as casas pra mim, olha que bosta. Eu acho que foi o servidor mesmo, que aqui travou até pra mim. Ah, então daí é o servidor. Tem que esperar renderizar pra mim. Vai renderizar agora, quer ver? Tô. Eu vou na outra casa ali do lado. Dá uma luteada aqui pra ver se a gente acha alguma coisa. Quem sabe já acha alguma coisa. Pior que eu só acho 12, cara. Ó, achei, ó. Não sabe ficar ligado no movimento pra gente ser pegado e desprevenido. Ó, tá vindo gente, tá vindo gente aqui. É, sou eu, sou eu, sou eu aqui fora. Puta, susto. Já meteu o sarrafo, já. Eu tô na casa verde do lado aqui. Tá, beleza. Já consegui um coletinho aqui. Eu tô com capacete 3, mano. Caraca, mó sorte. Aí sim, hein. Só preciso de uma arma agora decente. E jogar de bloco com pistola não dá. Aqui tem uma arma boa aqui, ó. Tem uma 9mm. Ah, sim. Se eu tiver só com pistola. Eu não consegui nada aí. Cara, vamos ver se a gente consegue... Oi? Casinha pobre que eu peguei aqui. Essa aqui tem a 9mm. Se você quiser vir aqui pegar. Ah, eu tô com a pistolinha, eu tô. Tá? Beleza. Qual que é melhor? A micro ou a 9mm? A micro. Então. 150 tiros na criança. Eu acho que agora aqui já era. Galera, vamos descer lá pra baixo. Vamos lá. Eu acho que eu tô com uma arma boa pra pegar esses caras de longe. Se não... É, porque normalmente a gente só... A gente já pegou na pedreira já no último gameplay, cara. Porque assim, o pessoal, cara, eles não tem dó, não. O PVP é frenético aqui. E é cara que joga desde o lançamento, né? Esse daqui. É, e eu tô começando agora, mano. Os caras não tem dó, não. Matar o metralho é mesmo. Vamos matar. Nós mata mesmo. Tem um... Ah não, pensei que era colete. Aqui consegui alguns ídios. Tô com a holográfica aqui. Se é alguma arma. E o bom, ou o ruim também, eu vou ficar um pouco mais perto de tu aí. É que a gente tá numa zona que já tá safe, já. O 10 não fechou na gente, não. Ah não? Então, show. Não. A gente praticamente não vai precisar sair daqui. Só vai ter que tomar cuidado pros caras mesmo. É que os caras vão vir pra cá daqui a pouco. Aqui, querendo... Conquistar o território aqui. Tá bem que é o C aqui, cara. Eu quero um fuzilzinho, mãe. Pelo amor de Deus. Não vai pedir muito. Tô até vendo. Os caras já devem estar com mira e escambau tudo. É aí. Não é aqui tentando fazer alguma coisa, cara. O bom é que esse jogo aqui dá pra você ouvir os passos do cara, né, mano? Dá. Opa! Tem um capacete aqui, capacete. Level 1, mas já ajuda, já. Já vai proteger a... Os heads. Tô com pistola. Caraca, velho. Cadê as armas desse mapa? Não achou nada? Não. Tô com uma pistola até agora. Vou achar uma M16, uma... M4, uma AK. Olha, tem um colete aqui, não sei se você vai ajudar. Colete eu tô com nível 1. Ah, tem um nível 1 aqui também. Deixa eu ver aqui. Tem gasolina. Tô na área de bombardeio. Ixi, vou explodir nós aqui. Mochila level 1, não sei se você tem. Mochila level 1, eu tô com a 2. Só tô achando mochila level 1. Pegar uma empunhadura aqui. Ó, conseguiu uma mirinha. Iniciador. Eita lasqueira, o pau tá fechando. Aqui pra mim não vai prestar. Beleza. Ah, não é possível que eu não vou achar uma arma aqui. Nada, nada mesmo? Nossa, eu achei uma UMP só. Mas é muito baquinha. É, melhor que nada, né? É, pelo menos já dá pra ter uma... Capacete level 1. Tem outra pistola aqui. Mais munição. Eita, munição aqui é má. Ó, aonde eu tô, eu tenho um capacete level 3. Putz, achei arma. Pera deus. Tem? Cadê você? Deixa eu ver. Ah, já vi. É agachadinha aqui. Vou pegar o capacete aí, level 3, cara. Tá em cima, né? Isso. Tá aqui na salinha. Ah, beleza. Show. Agora sim, galera. Tô com o capacetinho ajeitado aí, hein? Tem uma M16 aqui pra tu também. Deixa eu ver o que que tu tá aí. Nossa, tá com uma dose bugada nas tuas costas? É, deixa eu ver. Essa daqui é melhor, essa M16 aqui? Eu tô com uma... É melhor que a MiniUse. Eu tô com a Vector. Com a Vector? É. É, pode ser que a Vector seja melhor aqui. Ah, então beleza. A Vector eu tô até com holográfico dela. Deixa eu pegar uma munição. Porque aqui provavelmente a gente vai achar os caras de frente, logo de cara. Trocar essa 12 aqui, porque a que eu tô aqui era a dois tiros só, tá ligado? Ih, granada. Ou não? Não, foi a bala da munição que caiu aqui da 12. Granada, tordoante, vamos ver, sei lá. Será que vai vir neguinho aí, safi? É, os dois que caíram aqui, ou eles vão estar procurando a gente, ou eu vou camperar. Eu acho que eles vão camperar, cara. Tem que ficar só ligado. Eu deixei a Vector? Não, não, não. Um pouco. Deixa a 12 aí. Não quero 12 não. E detalhe, né? Como a gente tá no safe, deixa eu ver. A gente tá no safe. No lugar de começar a fechar aqui, ó, com certeza vai vir neguinho pra cá. Nossa, tô ouvindo até o barulho das moscas aqui enchendo o saco. Não é só que bonitinho, né? Tem uma visãozinha dessa porta aqui, show de bola, hein? É. Vou dar uma saída aqui. Agora já vou tomar cuidado. Ah, tô com a mira holográfica aqui, chique, chique. Cara, no PC é outro nível jogar, cara. Você consegue mirar de boa. Eu queria pegar um telhado pra gente ficar. Dá uma segurada, né? Tem um telhado aqui em cima, aqui. Tem uma casa aqui na direita, aqui, ó, nossa. Na minha direita aqui. Deixa eu ver, vamos lá. Teve um dia que eu não consegui pular nesse negócio aqui, cara. Caraca, não tem item. Vamos ficar ligado. Opa, mochila level 2, cara. O que é isso aí? É o drop. Se o avião passa, dropa assim porque item bom. É, ninguém vai partir tudo pra lá, hein? É, geralmente vai gente pra caramba pra lá mesmo. Você subiu no telhado ou tá na parte do lado aí? É, eu tô nessa laje aqui, da lateral. Se tiver alguma coisa boa aí, não posso. Ah, tem umas armas aqui. Tem uns apetrechos aqui, ó. Se quiser dar uma olhada. Vou subir. Deixa eu ver o que tem aqui. É, tem uns negócios bons ali. Tem uma igreja ali, ó. Lugar bom pro cara ficar, hein? Lá em cima, ó. Tentando dar uma baixada aqui, viu, metade? Como que vai pra arrastar? Qual é o botão? Com o Z. Ah, é o Z. Ainda bem, ó. Tá, tá fechando. Tá, tá fechando. Tá, tá aqui, né? Mais ou menos, o gás. Onde é que eu marquei ali? Fechei a porta aberta ali. Tá fechando a porta, peraí. Tem muito cara vivo ainda, caralho. É, ó. Fechei as portas. Ninguém vem aqui. Bom, é aquela situação, né, galera? Agora é tática. Ou você quer dar um rolê pra ver qual é que é? Acho que dá pra esperar terminar de fechar o Braz pra ver se aparece alguém aí. Que vem das costas aqui, porque o gás tá bem nas nossas costas. Aumentar um pouquinho mais o volume. Ele já tá fechando já? É, tá. É, fechou a primeira vez, né? Vamos ver se vai vir alguém. Não vai vir, não. Eu tinha ouvido um barulho de longe, assim, parece ser um carro. É, tá meio tranquilo por enquanto, né? É. Tem aquela dupla que veio com a gente pra cá, hein? A dupla. Tá na escaminha também, tá escondendo. Tá se escondendo. Quer tentar ir lá pra igreja? Vamos lá. Morreu, morreu. Vamos tentar matar alguém. Tô aqui do lado de fora. Tá, peraí. Vou passar aqui por dentro da casa. Vamos lá. Vamos lá. A igreja, a igreja, ela vai ficar com o gás fora da gente, né? Vai ficar mais na beirada, né? É. Ela tá bem no limite do gás ali. Deixa eu ver se aparece alguém aqui. Eu quero tomar um tiro desprevenido ou não? Eu já tô partindo na correria aqui. Tô numa de louco. Eu tô dando uma olhada porque eu não tenho uma mira de longa distância. Caramba, o carro do ovo, é salvo. Ah, em casa aqui, de vez em quando, passa o carro do ovo aqui também. Pô, mas esses caras aqui, eles abusam da boa vontade do ser humano, pessoal. Tem uns kits médicos aqui, ó. Tô sem nenhuma. Dá pra... Olha o telhadinho aqui, ó. Quero uma mira, eu pedi muito uma mira. Opa, essa pessoa... Caraca, minha... Minha M16 tapou agora. Completo. Eu acho que... Opa, eu acho que aqui não vai vir ninguém, não. O gás tá no limite, né? Os caras vão... Tem kit médico aí que você falou? É, tem umas ligadoras ali no chão. Eu acho aqui... Ah, a segunda onda tá vindo. Do gás. Vamos ver se vai sair alguém do gás. Opa, tá precisando de... Isso daqui, mano. Colete nível 1. Não. Tô. Beleza. Acho que vai vir alguém? Tem que coletar nível 2 pra gente, né? Não, acho que do gás não vai vir ninguém, não. Se bem que eu já saí tantas vezes de dentro do gás, correndo. É, a gente tá no limite mesmo, né? É. Onde que ele vai fechar agora, lá? Não falei? Mais ou menos aqui, ó. Tá muito longe, não? Não, tá perto. Deixa eu ver se eu acho uma mira aqui. Tinha alguma mira aqui em cima? Não, mira não. Essa Vector aqui é só 13 balas, cara. Tu não pegou nenhum paint pra ela? Não, é 13 balas que eu falo assim no paint dela, não. Ah, tá. No limite dela. Aí depois você fica carregando. Tem uma SKS ali em cima. Vou pegar lá. Não sei como eu vou fazer pra pegar. Tô vendo ninguém, cara. Ah, tá aqui, ó. A SKS ali. Ela tá no limite. Tá ali. É. O ponto é um pouquinho... Meio distante, hein? Ativa, ó. Tá vendo? Tô. De longe? Bem de longe mesmo. Ah. Você tá onde? Na parte de cima, hein? Isso, tá lá em cima. Vou descer lá embaixo, lá. Tô descendo aí, João. Aí você já tem meia visão. Se você ver alguma coisa, você me avisa. Descendo em direção à casinha azul, aqui, ó. Dá uma moto ali na frente. Já vamos começando a ir pro safe, já, porque... Já viu, né? Pra gente não ter que comer gás daqui a pouco. Gás que não é gás, né? Gás que é eletricidade nesse jogo. Ah, agora eu peguei um coletão, hein, Fih? Ó o gás vindo, ó o gás vindo. Ah, então vamos sair fora, né? Vamos correr, né? É, corre. Tem uma moto aqui, mas não sei se não vou pegar. Eu acho que ele vai tomar gás se não pegar. Vamos pôr um pouco mais de ação, já que não tem muito o que fazer, cara. Devido a placa ser um pouquinho inferior à outra. Eita! 33 vivos, cara. Do outro lado. Vira, aí. É muita gente, né? Eu tô querendo pegar a parte alta aqui, ó. Ah, tá, entendeu. Tô vendo. Ó, tira, tira. Tira. Tira mais o cabotão. Eita. Deixa eu ver. Temos uns cover aqui, ó. Deixa eu ver se vai vir alguém do gás. Caraca. Será que eles tiram o fang na gente? Sim. Tô dando uma olhada aqui para as costas. Vai fechar mais ou menos onde é que eu marquei lá. Acredita? Pontinha azul. Ixi, 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 ixi. Tem, 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 tem. A casa tá tudo aberto ali, ó. Aqui na frente, ó. Agora arrebentou, hein. Ó, a porta da, 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 da de cima da casinha aqui de frente comigo, ok? Aí tá... Ó carro, ó carro. Cadê, cadê, cadê? Ah não, é a nossa moto aqui que tá descendo sozinho e tá fazendo barulho. Caraca. Ó, tá ouvindo o tiro na esquerda, na direita. A gente já tem que começar a tomar o caminho para a zona safe, hein. É, vamos... Vamos descer por fora? O que você acha? É, melhor porque se a gente for pelo meio aí eu acho que... Temos 30 segundos. Não tô ouvindo nada, tá meio suave. Ó, tiro. Ó, ó os tiros. É pra lá pra onde a gente tá indo os tiros. Ó lá, lá na frente. Ó lá. Tá vendo? Lá na frente, ó. Ó o pau fechando. Lá na frente, ó. Tá vendo? Eu tô sem mira, cara. Não consigo enxergar nada. Só tô sacando que tá tendo. Vai ter uma casa aqui, ó. Ó moto. Moto. Passou por mim aqui, ó. Pelas costas. Tem que ver essa casa aqui. Ó, o cara luteou aqui, ó. Ó, o pau tá fechando ali na frente, ó. Ó o gás vindo. Caraca. O negócio rebenta esse... Vamos sair do gás, né, tá? Senão a gente vai tomar, ó. Então vamos atrás daquela pedra ali. Porque os caras tão ali em cima, ó. Tô bem no limite mesmo. Ó, tá vendo ali, ó. Onde é que tá a fumaça ali, ó. Eu tô... Bem na tua esquerda. É. Você viu uma fumaça ali? Não, não tô conseguindo ver não. Só que os caras tão aí em cima, ó. Falta comendo. Falta comendo. Falta comendo. Falta comendo. Caraca, velho. Vem... Vem comigo aqui, Metral. Vamos tentar pegar por cima. Que se a gente ficar muito embaixo, os caras vão ver a gente. Tá. Tem que ficar mais ou menos no nível deles. Ah, o que é isso aqui? Ah, uma área. Caraca, que susto da porra. A área renderizou do nada ali. Eu tô... Tô aqui no corre aqui. Nossa, eu tô alvo fácil aqui. Tem que subir por aqui, pra mim conseguir pegar a parte de cima aí, ó. Ó, tá ouvindo? Tô. Por isso que eu tô com medo de ficar aqui por baixo. Vamos vim pelo gás aqui, ó. E vamos circulando. Tem que tomar cuidado que agora vai ter... Putz. Dezessete nego, hein? Ah. Só que os caras já estão lá no círculo. Pode ter certeza. Os caras já estão lá no safe. É, tem cara que vai subir na hora que for fechar. Só que ele já tem que tomar uma posição boa. Tá bom. Bom, galera. Vocês sabem que o gameplay é sempre assim. É bem demorado, bate grau da estratégia. A gente tá tentando montar uma estratégia bacana, mas... Como vocês sabem que o Team Metal ainda é meio nubão ainda, né? Tenta andar um pouquinho devagar pra eles não ver o passe. Se não tiver ninguém nas nossas costas, a gente tá com uma posição boa aqui quando fechar o gás. Se não vier ninguém por trás aqui. A gente tá tendo negativo aqui. Opa. Entrou? Entrou? Não. Aí, ó. Atrás, atrás. Derrubei um. Morre. Ó o gás, ó o gás. É, vamos pegar o safe aqui. Ó, tô vendo, tô vendo. Aonde, aonde? Atrás da arma, metade. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer. Tava no gás. Ele tá fugindo do gás, metade. Aqui em cima, metade. Nossa, tá bugando. Tá bugando, tá bugando. Nossa, tá em cima? Peraí, peraí, tô indo. Ah, eu não vou conseguir sair do gás, eu vou morrer. Puta. Não entra no gás não, não entra no gás não, não entra no gás não. Eu achei que tu tinha vindo comigo, só tinha mais um cara ali. Ah, deixa eu esperar pra ver. O cara tá perto de você? É, ele tá perto de onde eu morri lá, só que ele saiu do gás. Ele deve estar na tua frente aí, mais ou menos. Aquele cego correndo, porque eu dei dano nele e o gás fechou nele. Eu não tô vendo, cara. Sobe abaixadinho e vai, tipo, como se fosse de um lado pro outro pra não tomar tiro na cara. Mas vai devagarinho pra ele não ouvir teu espaço subindo. Você tá conseguindo ver aí? Tô, tô te vendo. É melhor segurar um pouco aí. Mas fica pra trás aí dessa água. Vai fechar bem em cima de mim. É, tu vai estar no limite. Caraca. Vai saber que das tuas costas não vai vir ninguém. Vai estar te pegando um pouco aí. Fica atrás dessa água da tua direita aí na frente. Será que vai fechar lá na frente, ó? Vê na tua direita. Acho que eu vi alguém correndo ali. Na direita. Não, não. Acho que não. Nossa, velho. Agora o bagulho. É água. Ai, o cara da tua direita. Só matar. Ih, eu nem sei o dano tá vindo. Só matar. Era o cara daquela dupla lá. Acabou tua munição? Tem cara do outro lado do metralho. Eu dano tua direita, ó. Lá na frente. O cara vai tentar sentar. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ai. Puta merda, velho. Nossa, mas ó. Ficamos entre... Eu não consegui matar o cara, mano. O cara roubou meu kill, filha da purga. É, então. Quando o cara começou a tentar roubar teu kill, eu vi que ele saiu lá da frente lá. Tinha que ter corrido de volta pra árvore. Ai talvez desse pra tu matar ele. É, de repente eu ia matar e de repente conseguia. Mas galera, é o seguinte. Foi tenso. Valeu a pena. Ficamos aí entre os últimos, né? Isso aí é importante. Então, galera. O canal dele vai estar na descrição. Link aí. Só dá aquela conferida básica aí. E tamo junto é nóis. Falou. Tchau. Tchau.